Quando o segundo sol chegar Para realinar as órbitas dos planetas Pobando como a soma exemplar O que seus trônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinar as órbitas dos planetas Pobando como a soma exemplar O que seus trônomos diriam se tratar De um outro cometa Da digo que não me surpreende Antes que eu vi se você disse Eu só queria te contar Que foi lá fora, vi dois sonhos no dia E havia aqui a dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinar as órbitas dos planetas Pobando como a soma exemplar O que seus trônomos diriam se tratar De um outro cometa Mas eu digo que não me surpreende E diz que você pode dizer Eu não posso acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Eu sou uma nova casa Que abrigo Agora tem a inclinça Agora tem a inclinça nessa minha conversa Eu só queria te contar Explicação Que foi lá fora, vi dois sonhos no dia E havia aqui a dia sem explicação 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 Não tem Não tem Explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Explicação 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 Explicação